Yeah 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 GT Senna Love Yeah, Nick Steady Bellwell, Dots, Covem Brimei, Pizziah Vocês ainda não ouviram nada do que tá pescada Vocês ainda não ouviram nada do que tá pescada Vocês ainda não ouviram nada do que tá pescada Vocês ainda não ouviram nada do que tá pescada 2012 o mundo acaba, o rap acaba nada Isto tudo só acaba quando eu acabar Tudo que eu fiz até agora nada foi em vão Isto é apenas uma amostra do que eu vou dar em cada canção Cada som há para queir-te o meu dom Como o rap da minha vida, I'm not dead E sei que era bom dread Eu tenho o sonho de teres o teu, faço o teu caminho Mas não tentes que é cruzar como eu não falo os braços costos Quando os peitos desnagarem vejo a coisa feita E nem quando ela é demasiada Não digas isso nem a boca de inferiores Abre-te a pessoa prata Vejo a mim, não mata, não rebaixa, não magoa Estás à toa, não sou da maluca Ainda nós ganhamos nada do que está pra chica Mistério, chico, pé, rap, street, pra nós cima Fica a jala de rima, cê é hipote, pra nós cima E se animar na vida, que nós sem cúli, cê é mastiga E viu que a sota do bar, físico, também te conta Pico, se chinar as costas, cima, toma Pico, se chinar as costas, cima, toma Pico, se chinar as costas, cima, toma Por enquanto bata, toma rap, solto o patamar Toma um, toma dois, toma três, te falta o ar Toma um, toma dois, toma três, te falta o ar Caminhando passo a passo, eu e eu só pra marchar Cunha caneta, não é mó, vê que existe a vira arma Eu com o rival e se samba, também chato a batibama Sim, o que sempre fica de samba, rap, street de nós Nino e doce, bem mais louco e um pouco mais feroço Voltar e muita gana de caba, com tudo o nosso Voltar e muita gana de caba, com tudo o nosso Com a cova em, a podcasts, nosta cappa and crawla Demi essa cappa, com a cova em, ma nigga Riva a agatble, Riva a espita é bang bang Ebang bang bel, Lamp半, den polar san O habito é xong, agledo e chupa filha Delit Princess Cível é o de um do que o mistério e topa no ta foda na sacreou Mudá-me a nós virada no ta porta a soliceu Tudo que é de ver é de ver a plop Espanha é Puntugel Subi cova é em tropa por um dos acessões já Sempre é pouco na esse mundo louco Gana bacana vira flão Uma coisa se acorreba assim Merdez não dá perigo por favor tem-me que é na mim Socorro se ta fita é sério na Toti Vieira Ta fome que ela sopa minha mano grana caganeira Rap de trivenção, conexão de irmão de cova Ema este cap dos rap ta anda baixo o chão E nós que está pali e pa frão não está pa dura Rap de trivenção, conexão de irmão de cova Ema este cap dos rap ta anda baixo o chão E nós que está pali e pa frão não está pa dura Rap de trivenção, conexão de irmão de cova Ema este cap dos rap ta anda baixo o chão E nós que está pali e pa frão não está pa dura Rap de trivenção, conexão de irmão de cova Ema este cap dos rap ta anda baixo o chão Ema este cap dos rap ta anda baixo o chão E nós que está pali e pa frão não está pa dura que está fã de riba flã no sartadura Rap 39 Tigras, visão de rua Meu outfit me quer os mantas Opa, MSDK Opa, MSDK